Força que você vai fazer Pode estar manchado há 10 anos de uso Aí depois que você deixar ele dar cor para o depósito original Dar cor de rodapé Aí você vai vir com o termo utilizando, dando brilho Ou no rodo de espuma Ou no pano Você joga o pano no rodo desse aqui e vem Depois que estiver sequinho, limpinho Aí você vai... Nessa grandona aqui, né? Ele não tem ácido, esse produto, viu? Isso é a base de quilo Ele é um flúor Ele vem diretamente do quinto Ele vem de São Paulo, esse produto para a gente Se ele tiver jatinho Só vem com o jatinho, ó Vá, batendo, jatinho, novo, novo Não tem nem força Eu sou um vassourinho de pelo mansinho Trouxe até uma mancha que tinha aqui Se eu quiser novo A cor dela é essa Vou pôr uma nova do lado Além de ela ter manchado, ela está amarelada, né? Geral Você vê que ela vai mudar o tom dela Tem um fisco? Tem um fisco? Tem um fisco